E aí, galera do YouTube, beleza aqui? Eu falo Felipe Cerveza e mais um vídeo dessa vez Vou ensinar a vocês como ganhar 4 mobs bons, galera, e mais um pet macaco Então a primeira coisa que a gente vai ter que instalar é o... Vai ter que instalar esse item aqui, BlueStacks App Player for Eagles O link vai estar na descrição, eu vou baixar aqui O que esse programa faz? Ele simula o Android do Eagles, ok? Beleza, quando você abrir ele e instalar tudo, vai ter essa interface Vou clicar aqui em pesquisar Aqui, você vai clicar Lost Moe Key Então render Aí vai abrir aqui, Lost Moe Key, você clica em install Beleza Beleza Opa, falou aí, bateu no telefone Faz um abraço Faz um abraço Faz um abraço Espera aí, tá esperando Vocês clicam aqui, ó Faz um abraço Vocês vão abrir a página do Google Play Pera aí Aí você clica aqui, instalar Você cria uma... Se pedir a... Se pedir a... Se pedir a conta Para você criar uma conta Vocês criam Beleza? Ou você já tem uma conta no Android sem... Coisa Aí você vai esperar baixar essa porcaria aqui, ok? Quando terminar de baixar, eu vou... Pronto, claro, já falei Não falei, já instalou Ele já, quando baixar, já vai instalar automático Você pode vir aqui, ó Se você puxar vir aqui Instalado com sucesso Vocês vêm aqui Clica nesse botão Clica aqui, Lost Moe Key Aí vai abrir, pra você vir Deixa eu ver uma coisa Com uma pelução de fundo aí Já volto Aí galera, vai aparecer um vídeo aí Vocês clicam Pra passar, né? Você vai aqui, ó Carregar Aí beleza Você vai escolher uma cor aí Pra você ir lá cá Eu vou escolher... Idiota Idiota Continue Continuir O... 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 O saqueiro Era baixinho E tava com o braço Clica aqui Clica aqui Tira, tira Agora galera Beleza Você já tá aqui no jogo Aqui você vai agora em configurações Clica aqui Clica aqui Clica aqui Clica aqui Clica aqui Aí você confere Clica em serra.com.br Beleza Clica em continue Clica aqui Aí vai colocar a sua senha Se for, você quando não colocar aí Já volto Pronto galera Agora você seleciona o personagem Vou fazer aquilo que eu fiz aqui no final Aí você clica aqui Continue Aí beleza Já ganhou emblema Mas você ganhou o seu primeiro mob Você vai aqui em loja Clica aqui, ó Buy Esse daqui Lost Paper Não 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 Você já ganhou o mob O mob aí, ó Você já pode olhar lá Pode deixar isso aí Ok, galera Agora, pra você passar de level Você vai fazer esse mini tutorialzinho Então, a primeira coisa, você vai aqui, ó, beleza? Você vai aqui, vai dar start. Você espera 3 segundos e clica ask, ask. Não jogue, não jogue, galera, não é pra jogar. Aí, ó, o que que vai dar? Tá vendo esse high score? É, tipo, você conseguiu... Só score, né? O que eu posso dizer. É seu recorde. Então, o que que acontece? Se você colocar, tipo, eu consegui um ponto de recorde, toda vez você vai ter que tirar mais do que isso. Já você jogando, você não vai, né? Até porque sempre vai dar zero. Você vai ficar fazendo isso. E você vai ganhar mais ponto ainda e você vai upar mais fácil. Ok? Por isso... Por isso que eu recomendo assim. Ok? Aí você fica fazendo isso no jogo, ok? Beleza. Aí você vai jogando. Agora primeiro você vai ter que fazer esse tutorialzinho aí. Vocês vão ter que fazer 3 jogos. Jogar. Ó, mesma coisa aqui. Já dá. Já dá ask de novo. Por isso isso daí não desjogar. Porque você consegue upar bem mais rápido. É, tipo, continue. Eu já passei de level. Quando aparecer um e-mail, você pode clicar. Já volto. Agora a gente vem aqui, no outro joguinho. Vamos ver um pouquinho do joguinho. Opa, que bugou. Aí. Deixa eu botar. Mesma coisa aqui. Dá start. Espera. Um, dois, três. Aí já dá ask. Pronto. Ok? Aí, galera. Você vai ficar jogando esses joguinhos. Ó, já ganhei uma banana no modo. Aí você vai ficar jogando esses joguinhos, beleza? Até aqui, essa XP chega a level 10. E conforme você for jogando. Vocês podem ver que aqui tem uns troncos. Aqui tem uns negócio. Aqui. Ele vai, tipo. Você pode ver que isso é easy. Depois vai pro médio e vai pro hard. Aí quando liberar esses outros negócios. Vocês fazem o que? Vocês vão nele. Vocês não vão mais desses. Tipo, liberou esse daqui. Coloca aqui com o mouse. Você liberou. Eu tava jogando esse. Aí liberou aqui. Você vai aqui. Porque isso vai ganhar mais ponta ainda. Você vai fazer aquele negócio de não jogar. E já dá o ask. Beleza? Beleza. Isso. Você vai ficar fazendo isso. Temporo cerca de uma hora, mais ou menos. Até chegar no level 10. Você vai ganhar quatro mobs. Você vai ganhar a máquina de banana. Aquele pinguim. A banana. E uma caveira de cristal. E o peste macaco. Ok? Aí, quando você... Às vezes... Aí você vai jogar agora. Por exemplo. Eu quero jogar aqui. Aí você viu. Aí você vai vir aqui. Eu não consigo jogar. Por quê? Você viu que eu não tenho banana suficiente. Aí, ó. Fui em 87 minutos. Aí você fala. Ah, cara. Eu vou esperar 87 minutos. Nem vale a pena, né? Não. Vocês vêm aqui. Agora um truque pra vocês. Vem aqui. Settings. Figurações. Vocês vêm aqui. Definir data e hora. E aqui você muda a hora. Ok? Lembre, galera. Você é tipo... Você não vou aqui. Depois vocês colocam o desenho. Vou mudando assim. Direito. Como se fosse hora. Beleza? Senão vai bugar. E aqui vai estar assim. Coisado automático. Vocês selecionem ele, tá? Deixa assim. Deixa selecionado. Aí vocês voltam pro menu. Aí vocês vêm aqui no jogo. Aí você vai aparecer uma mensaginha. Vocês clicam em aguarde, tá? Porque às vezes aparece uma mensaginha aqui. Você clica em aguarde. Aí, ó. Beleza? Já viram o que eu sei? Aqui. Feitinho. Aí vocês vêm aqui. E joga. Ó. Agora você não vai conseguir jogar. Caramba, viu? Tá funcionando direitinho. Então aí você fica mudando isso até aqui. Chega no level 10. Quando chegar no level 10, você vai ter ganhos 4 mobs e 1 macaco. Beleza? Eu vou fechar isso aqui. Pra você ver os mobs. Ok? Tudo certinho. Aqui é o do... Você vai ganhar esse emblema. Conforme os level. Ou tipo, você tava no level 2. Vai ter a banana com 2. Quando chegar no x, que é o último. Você vai tá com 10. Beleza? Também. Você vai ganhar a caveira de cristal. Que é esse mob aqui. O primeiro você vai ganhar a banana. Esse daqui, né? Você vai ganhar esse primeiro. Depois você vai ganhar a banana. Depois você vai ganhar a caveira. Aí depois... É que não tá nesse quarto. Tá aqui, ó. Deixa eu aqui. O item em que todo mundo quer, né? A máquina de banana. E por último. Que é o macaco. Vai vir assim, ó galera. Deixa eu... Desculpa aí. Você vai ganhar esse negócio aqui por último. Que é o quê? É uma estátua. Aí você vai clicar aqui em usar. Ok? Aí, ó. Aí você vai escrever o nome do seu macaco. Eu vou colocar ele como... Deixa eu ver o nome dele. Deixa eu pensar. Aí eu coloco já. Já escolhi o nome aqui. Vou colocar o nome de Donnie. Aí você clica aqui em escolher o nome. Pronto. Dá só aí seu macaco. Tá aí. Viu, galera? Vou botar uma cariciada nele. Viu? Bem legal isso. Ok, galera? Então aí tá seu mob. Tá tudo. Seu emblema agora. Mentira. Se não é a parte. Você vai ganhar o emblema. Mas esses quatro mob. Mais um pet macaco. Vale a pena, galera. Então, obrigado por assistir o vídeo. Se você conseguiu. Deixa seu like. Deixa seu favorito. E inscreve-se no canal. Até o próximo vídeo. Falou!